Olá, querido e querida aluna da Asia, seja muito bem-vindo a mais uma aula que foi preparada com muito carinho para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí me assistindo. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando, que a sua família esteja bem e que vocês estejam aí em paz, com saúde e que você esteja aí preparado para que a gente comece essa nossa aula de hoje. Vamos lá? Ainda temos que aparecer neste belo personagem que representa aqui o próprio Laís e também vão aparecer as outras duas professoras que prepararam essa aula para você, a professora Cláudia e a professora Nádia Lopes. Nós, dessa equipe, preparamos essa aula com muito carinho para você, a aula de ciências de hoje. E nossa aula começa com uma pergunta. De onde você veio? Para onde você vai? Com certeza, você já deve ter feito essa pergunta antes. Ou não? Será que você nunca parou para se perguntar de onde eu vim? Quem são os meus antepassados? Quem é que veio antes de mim na minha família? E eu já fiz essa pergunta. Refermei para os meus pais. Procurei saber. E a gente sempre pergunta, né? Quem somos nós? De onde viemos? E aí, uma grande escritora fez um poema e trouxe para a gente essa resposta em forma de poema. E é isso que nós vamos trazer aqui para você, essa mensagem que responde essa pergunta em forma de poema. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha E que vou costurando na alma Nem sempre são bonitos Nem sempre são felizes Mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou Em cada encontro Em cada encontro Em cada contato Vou ficando maior Em cada retalho Uma vida Uma lição Um carinho Uma saudade Que me tornam Mais pessoa Mais humana Mais completa E penso Que é assim mesmo que a vida se faz De pedacinhos De pedacinhos de outras gentes Que vão se tornando parte da gente também E a melhor parte É que nunca estaremos prontos Finalizados Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma Portanto Obrigada a cada um de vocês Que fazem parte da minha vida E que me permitem agradecer Minha história Com os retalhos deixados em mim Que eu também possa deixar pedacinhos de mim Pelos caminhos E que eles possam ser Parte das suas histórias E que assim De retalho em retalho Possamos o tornar um dia Um imenso bordado de nós Cora Coralina É isso aí Então como diz Cora Coralina Sou feito de retalhos E somos feitos De pequenos pedaços Pedaços de pessoas De lugares De vivências De experiências E até de frustrações E de todos esses pedaços Dos quais nós somos feitos Nós somos construídos Por isso que nós somos Essa construção E até o nosso corpo É uma construção Biológica Histórica Cultural Nós não somos Uma coisa Só biológica Só cultural Só histórico Não adianta A gente vir aqui Só falar Das partes do corpo Das funções do corpo E esquecer Que nosso corpo Também é uma construção Histórica E cultural Então tudo que nós vivemos São vários pequenos pedaços Que constroem A nossa realidade Constroem A pessoa que nós somos São frutos Por exemplo Da nossa herança genética Então aquilo que nós carregamos Dentro do nosso sangue É Parte dessa herança genética Essa herança genética Nós carregamos Nós somos frutos dela Querendo ou não Nós podemos assumir ou não Mas nós somos frutos Da herança A herança biológica Quer dizer que Cada um de nós Carrega ela E ela vem de nossos antepassados Um DNA A maneira de sorrir De falar Ou de calar De contar histórias As reações As emoções Que nos invadem Quase parte dessa herança Ainda na maternidade O novo papai Escuta assim É a sua cara E por isso Muitos criam a expectativa E até ficam ansiosos Para ver carinha Do recém-nascido Do bebê À espera de um traço Que marque a sua continuidade No mundo Não é verdade? Quando a gente vê Algum bebê A gente quer saber Com quem ele parece Embora alguns Digam que bebê Tem cara de joelho Não é verdade Os pais de crianças Que me perderam Mas é verdade O recém-nascido A gente tem cara de joelho Mas enfim A verdade é que Quando as crianças Nascem Já demonstram Que tem os traços De alguém Do pai Ou da mãe E a verdade é que Tem o queixo A cor do cabelo Formato dos olhos Parecidos É o resultado De uma herança biológica Carregada no DNA Dos filhos E que nem sempre Puxa só o pai Ou a mãe Mas os membros De toda uma família Eu vou dar O meu exemplo Por exemplo Eu Não saio Muito parecida Com meu pai Ou com minha mãe Mas saio A cara da minha avó Eu não saio Diretamente Puxando meu pai E minha mãe Mas sim a minha avó Eu Quando eu era pequena Só era a miniatura Da minha avó E aí Carrega Ou seja Eu não carrego Os traços Diretamente Do meu pai Da minha mãe E é isso Que representa Essa herança genética Todos os traços Que nós trazemos Sejam físicos Ou De personalidade Ou outros traços Que nós vamos ver Logo mais adiante Traços de aparência Ou outros traços físicos Nós Trazemos de Todos os membros Da família Que vieram Antes de nós Às vezes Até de um tio De um parente De um irmão Da avó O sangue Que nos une O DNA Que nos une É que traz Esse Essa herança E é uma herança Que a gente não pode escolher Se quer levar ou não Muitas Algumas vezes A gente pode escolher Se vai Se vai Manifestar ou não Aquela Aquela Herança Vamos ver Mais adiante Por exemplo A cor dos olhos O cabelo Encoracolado A altura São heranças Físicas Que nós Demonstramos No nosso corpo E que vem Da nossa Família Nós São heranças Físicas Que são Demonstradas É daí Por exemplo Que vem a etnia Que vem a nossa Ancestralidade Não Não é porque É daí Que vem a nossa Consciência negra Por exemplo Quando se fala Consciência negra Em Em Orgulho negro Não é só Pela cor da pele Mas pela nossa Ancestralidade Da gente saber De onde nós viemos E quem são Nossos ancestrais Além das características Físicas Também herdamos De nossos pais Familiares A inteligência E doenças Os genes Responsáveis Pela inteligência Estão contidos No cronossomo X Que é um cronossomo Feminino Que vem da mãe É por isso Que os filhos Herdam a inteligência Das mães As filhas Recebem a inteligência De ambos Doutora mãe Doutora do pai No entanto No cargo Das meninas Apenas 40% Da inteligência Da genitora É herdada O restante É adquirido Durante a vida Você sabia disso? Que nós herdamos A inteligência Da nossa mãe? Olha só Uma curiosidade Aí Pra você Da próxima vez Que Olha aí Meu filho É inteligente Perdoa a mãe Não estou falando Isso pra gerar É a ciência Que está dizendo Muito além Da cor dos olhos Do formato Do nariz Nós carregamos Conosco Herança genética De nossos ancestrais Nossos avós E pais São responsáveis Por muito mais Do que nossas Características Fenotípicas Ou seja Da aparência Mas também Por características Genotípicas Ou seja Que estão no DNA De forma que Algumas doenças Podem ser transmitidas De geração em geração E nos acompanhar Ao longo de toda a vida São as chamadas Doenças genéticas Já é sabido Que os vários Que os hábitos De vida Contribuem Significativamente Para o aparecimento Das doenças genéticas Um exemplo É o aparecimento De doenças cardíacas Que além dos fatores Genéticos Possuem hábitos Como tabagismo E sedentarismo Foi como eu falei Algumas doenças A pessoa já tem No No DNA Mas aí A pessoa Escolhe o seu O seu De acordo com o seu Estilo de vida Ela pode desenvolver Aquela doença Ou não Aí vai ser uma escolha De que estilo de vida A pessoa vai levar Então com base Nessas informações Conheça quais são As cinco principais Doenças genéticas No Brasil Diabetes É uma doença crônica Na qual Pâncreas Não consegue Produzir Insulina Suficiente Para controlar A quantidade Adequada De glicose No sangue Caso a glicose Permaneça De forma Elevada No organismo Esse cenário Caracteriza A chamada Interglicemia Que é capaz De causar danos Em órgãos Vasos sanguíneos E nos negros No Brasil Cerca de 13 milhões De pessoas Apresentam Um diagnóstico Da doença Segundo a sociedade Brasileira De diabetes Então essa daí É uma doença crônica E que é Uma doença genética Ou hereditária Que vai passando De geração Em geração É a diabetes Câncer Compreende Um conjunto De mais De 100 Doenças Que tem em comum O crescimento Desordenado De células Que invadem Tecidos E órgãos Através Da divisão Rápida De células Que tendem A ser Agressivas E incontroláveis Causando A formação De tumores Que podem Se espalhar Por diversas Regiões Do corpo As causas Do câncer São multifatoriais Relacionadas A fatores Ambientais Como medicação Presença De vírus E parasitas Exposição De agentes Desincadeantes Como substâncias Radioativas E individuais Bem como A predisposição Genética E as alterações Hormonais E hipertensão Arterial A hipertensão Arterial Ou pressão Alta É caracterizada Por níveis Elevados E sustentados Da pressão Arterial Com valores Iguais A maior Do que 140 por 90 Miligramas De mercúrio A pesquisa Nacional De saúde De 2013 Realizada PNBG Detectou que 21,4% Da população Acima de 18 Anos Apresentava Doença Desse total Ocorria Em mulheres O maior número De casos Da doença 24,2% Enquanto Em homens O diagnóstico Era identificado Em 18,3% Em 18,3% Das vezes Uma pessoa Com casos De hipertensão Na família Tem chances De desenvolver A doença Aumentadas Em 30 A 60% Em relação A uma pessoa Sem histórico Familiar Então Dentre essas doenças A hipertensão Também está Aí associada Relacionada Síndrome de Down A síndrome de Down Ou trissomia Do vítima É a alteração Genética Ocorrida Pela presença De um cromossomo Extra De forma Que o indivíduo Portador Apresenta 47 cromossomos Ao invés De 46 Esse tipo De alteração Genética Acarreta Diferenças No desenvolvimento Físico E cognitivo Do seu portador Sendo presentes As características Desde o seu nascimento Fibrosis Cística É uma das doenças Genéticas Mais comuns E apresenta Herança Recessiva Os genes São transmitidos Pelos pais Entretanto Eles não manifestam A doença Apenas são portadores Esta compromete O funcionamento Do aparelho digestivo Respiratório E das bândulas Sudoríforas A doença que produz Exuor A doença pode ser Diagnosticada Ainda na infância Através do teste Do pezinho Olha aí A importância De fazer O teste Do pezinho Pode indicar Essa doença E ser tratada Desde a infância Então Trazendo aí Essas doenças Que são Hereditárias Nós queremos Mostrar para vocês Que Algumas heranças São biológicas E vão ser passadas De pai para filho De pai para filho São passadas De geração Em geração Mesmo Que a pessoa Não queira É passado Lá no santo Porém Algumas delas Podem ser Desenvolvidas Ou não Como o caso Da hipertensão Da diabete Se você já sabe Que Tem várias pessoas Na sua família Com aquela doença O que você deve fazer Se você não já nasceu Com aquilo E pode desenvolver A sua opção É Ter um estilo de vida Que não atraia Aquela doença Para a sua vida Não é? Essa seria A opção Mais viável Mas inteligente De você evitar Tentar ao máximo E evitar Passar por aquela Doença Outra situação É se você não sabe Ou se você já nasceu Com aquilo Aí é outra questão Como a fibrosa Que já é Dignosticada desde a infância E assim De um estado Que a pessoa já nasce Agora Outras doenças Como A hipertensão Ou Que é Mais desinfadiada Por exemplo Quando a pessoa tem Sedentarismo Ou tabagismo Ela Acontece mais Nesses casos Então se eu já sei Que na minha família Tem várias pessoas Olha Misavó A avó A mãe A tia Todos os tios Sem hipertensão O tio Teve infarto Por causa da hipertensão O outro Teve derrame Por causa da hipertensão Qual seria A A solução A postura Se eu não quero Passar por aquilo Eu ter Uma alimentação Saudável Cuidado No sistema Circulatório Mas A opção Mais E E Gente Se eu não quero Passar por aquilo O que aquelas pessoas Estão passando Eu quero evitar Sabendo que já tem Eu tenho Aquela Aquela A propensão A passar por essa Doença Então Trazendo para A realidade Dessa Das doenças É Essa questão Agora vamos falar Sobre herança Cultural Herança cultural É o conjunto De valores Culturais Transmitidos De geração Para geração A herança Biológica Ela já vem No nosso DNA Já vem Dentro da gente Lá no nosso Sã A herança Cultural Ela é transmitida De geração Para geração Ou seja Ela é contada Ela é ensinada Ela é passada De uma geração Para outra O avô Passa para o pai Que passa para os filhos Que vai passar lá Para Quando tiver filho Passar para os seus filhos E assim por diante É assim que é passada Uma herança cultural Com certeza Você tem uma herança cultural Uma crença Uma superstição Algo que você acredita Algo que você aprendeu Quando era criança Algo que você É Escutou Por exemplo O papai noel Que você acreditava Quando era criança É uma herança cultural Ou uma crença Que você Você escutou Ah Eu tenho que ter Minha casa própria Ou então Ah Eu tenho que Trabalhar de carteira assinada Então eu tenho que ser Dona do próprio negócio São heranças culturais Urbanas De alguém que Mora na cidade Mas são heranças culturais São valores culturais Transmitidos De geração Para geração Não é porque nós Moramos em uma cidade Que Que tem Que não temos isso E para você Que mora na Na zona rural Né Que mora no distrito Também Isso é muito mais forte ainda Né A questão de Jarar a terra De saber Qual é o tempo certo De plantar De colher Isso é uma herança cultural De você Fazer a festa Para São José Ou de você Fazer a festa Para São João De você ir a Mística De você acreditar Em algo De ter uma religião Tudo isso São heranças culturais Principalmente Das tradições Que são Preservadas Então Tudo isso Todas essas Coisas que estão Passadas de geração Em geração Esses valores culturais São chamados De herança cultural Ou seja Herança é aquilo Que vai passando De geração Em geração E cultural É aquilo que tem a ver Com a cultura Às vezes A maneira de se vestir As músicas E várias outras coisas Que a gente vai ver Aí Adiante O que é cultura Cultura é o conjunto De manifestações Artísticas Sociais Linguísticas Comportamentais De um povo Ou civilização Portanto Faz parte de uma cultura Algumas músicas As formas De organização Social Tudo isso Que eu falei Hábitos alimentares O hábitos O hábito por exemplo De comer feijão Com arroz Faz parte De uma cultura Da nossa cultura Brasileira E é gostoso Não é comer Feijão com arroz Mas faz parte Em outros países Em outros lugares Não se come Feijão com arroz Faz parte Da cultura Brasileira Entendeu? Tudo isso Que caracteriza Um povo Ou As pessoas De um local Uma civilização É parte Da sua cultura Então Essa herança Cultural São essas Características Que vão sendo Passadas De uma geração Para a outra Então Se Um estilo musical É passado De uma pessoa Para a outra De uma De uma geração Para a outra É É uma herança Cultural Por exemplo Um Uma Uma civilização Um país Que produz A cultura Jamaicana Por exemplo Que produz Reggae É uma cultura Uma herança Cultural A nossa cultura Que produz A música Sertaneja Que produz Forró E outras Músicas Regionais Também são Heranças Culturais E isso Também faz Parte da Construção Do ser humano Então Você O indivíduo Que você é É uma Formação Você tem Uma formação Você é Formado Não só Pelo seu Corpo E Físico Mas você Também é um ser Social E um ser Cultural Então Essa cultura Que está Em volta De você Também Ajuda A formar Lembra Do Do Video que nós Vimos No começo Que é Estou formado De retalhos Por isso Por isso que nós Trouxemos Esse vídeo Porque Mostra Para a gente Que nós Somos Essa Nós somos Formados Por essa Herança Não é porque Tudo que eu construí Ah, foi eu Que construí Não Muitas vezes Um comportamento Que você Tem hoje É feito De algo Que lhe ensinaram Quando você Era criança Ou então É feito De algo Que foi Passado Lá Do seu avô Que aconteceu Com ele Era um comportamento Que já vem De avô De avós E diz avô De avô De antepassados Comportamento Também é passado No DNA Crenças Também são passadas E são ensinadas Desde quando A gente é criança Crenças São passadas De geração Em geração Então Toda essa Constituição Vai ajudando A formar A pessoa Que nós somos E essa pessoa Que nós somos Essa pessoa Que eu sou É resultado Da formação Que vem De lá De trás Olha De toda A minha família De todos os meus Antepassados Foi feito Para ajudar A formar Ajudar A formar Essa pessoa Que eu sou Hoje Apesar de Eu ter feito Toda uma construção Da vida Ah, porque eu trabalhei Eu estudei Para ser A pessoa Que eu sou Hoje Mas também Toda a minha família Tem toda Uma história Por trás disso Além da formação Física Também tem a formação Cultural Que vem da minha família Né? Dos meus antepassados E da formação Social Que vem do meu Do meu povo Do lugar onde eu vivo Que é o Brasil Que é a Bahia Que é a Feira de Santana É por isso Que eu tenho Esse sotaque É por isso Que eu Me visto Desse jeito É por isso Que eu Ando pelos lugares Que eu ando É por isso Que eu Falo desse jeito Falo das coisas Que eu falo Porque Toda essa construção Histórica Social Cultural Faz parte De quem eu sou E tudo isso Se reflete No meu corpo Se reflete E se mostra No meu corpo É assim que nós Queremos Queremos Finalizar Essa aula De hoje Para que você Entenda que O nosso corpo É o resultado De uma construção Biológica Social E histórica E que deve Deve ser Olhado Dessa forma Ok Espero que você Tenha entendido Essa aula Que você Passe olhar Para você De uma forma Mais Mais carinhosa E de uma forma Mais inteira De uma forma Interessante Sabendo que você Não é só Um corpo físico Mas que também Toda uma história Foi O lugar onde você chegou Tem toda uma história Por trás Ok Então um abraço Para você Espero que você Fique bem E foi muito bom Estar com você Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau